Fala rapaziada, beleza? Ouvir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Pokémon GO E bom galera, no último episódio eu nem lembro que a gente fez mais, meu tipo, eu gravo, eu durmo, eu esqueço tudo Eu nem lembro que eu tomei no café da manhã de hoje, tá ligado? Mas bom galerinha, antes de começar o vídeo aqui, queria pedir pra todo mundo avaliar o vídeo e deixar com o seu like, seu favorito Porque é muito importante pra série continuar, belezinha, belezinha, belezura, 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 belezura Então eu conto com vocês aí embaixo e é nóis, beleza? Então é isso aí galera, bom, aqui embaixo vai ter a playlist pra vocês verem a série inteira de Pokémon GO Então mano, vejam aí, belezinha, olha que legal mano, o Roshar, eu não sei se a série tinha o nome dele Mas eu lembro que o caso tinha isso daqui mano, o cara falou, o Wolf vem no trade, deixa eu vir no trade, o que você quer? O que o cara quer me dar? Ah, eu não quero um matchup não, valeu, eu não quero não, valeu, valeu cara, valeu, 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 valeu Não gosto muito dele não, não gosto muito dele não Tá, eu vou organizar aqui os meus negocinhos Bom, aqui em cima eu vou deixar os meus shines, vai, vou deixar os meus shines Organização, vai, o bagulho é organizado aqui mano, ó, é shine, é shine, deixa aqui embaixo Ó, é shine Meu ganger também é shine, o meu salib não, e beleza, aí aqui embaixo eu deixo os meus que não são shines né Aqui, 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 e aqui no meio eu deixo os meus óvios, óvios, beleza, tem mais pra cá? Não, não tenho né Ahn, beleza, tá, deixa eu ver aqui agora o que eu tenho aqui de bom Porque mano, eu preciso começar a equipar ele, faquete, eu não sei que ataque que é isso mano Nem sei que, nem sei, na moral mesmo que eu não sei velho, nossa Eu queria ter coisa mano, eu tô sem dinheiro mano Tô sem dinheiro aqui no rolê, eu tô sem dinheiro no rolê Tô sem dinheiro mano, é, a crise pegou aqui também galera, a crise pegou aqui também A crise pegou a nós, tá ligado? Nossa, tô sem dinheiro nenhum mano, meu Deus do céu, como que eu fico com dinheiro aqui? Não, alguém me dá dinheiro, alguém me dá dinheiro, pô Aí eu comecei a fazer a máquina de fósseis né, mas eu não minerei também Ai, o ovo, tem que começar a minerar, ovo, tem que começar a minerar Vem trade, o ovo, meu Deus, o que ele vai me dar? Eu tenho até medo quando a galera fala, vem trade O que ele vai me dar? Vamos ver Tchau, eu não quero ovo não, não quero ovo não, não quero ovo não, obrigado Não quero ovo não, não quero ovo não Depois ele demora 13 anos pra nascer, tá ligado? Por isso que é complicado Ah, eles tão trocando, eles pai E aí cara, o que você tem? Eu não quero uma chopp, eu não tenho o que trocar Lucário, Lucário eu quero, Lucário eu quero, Lucário eu quero, Lucário eu quero Ah, Lucário eu quero Ah, Lucário eu quero, Lucário eu quero, Lucário eu quero Hum, o que o cara tem aqui pra me oferecer? Oh, que legal Que legal Pera aí, deixa eu pegar outro pokémon Eu vou te dar outro, cara, eu vou te dar um Magmar Pera aí, vai Ah, mano, você não quer me dar um Magikarp, né? Ah, troquei Troquei o meu coisa pelo um ovo de chance Tá, é bom porque daí eu dou meus negócios pros inscritos, né, velho Eu dou meus pokémon pra vocês, deve ser legal, né, mano, deve ser legal ter Mas beleza, tá Alguém tem mais, tem alguém mais aqui, brincando Tem mais ninguém brincando ali, não Ninguém quer me dar um pokémonzinho, não? Outro ovo de chance Olha o tamanho do meu Charizard, uou Caraca, é grande mesmo, velho É grande mesmo, mas tá, beleza Ahn O que eu posso começar a fazer, mano? Eu tô Pens... Wolf Trade Ah, meu Deus do céu, galera, não deixa nem eu brincar um pouquinho O que ele vai me dar? Wolfão Ah, eu vou aceitar, eu vou aceitar Eu vou aceitar aqui porque eu vou é engraçadinho Wolfão, eu vou guardar aqui, cara Eu vou guardar com muito carinho, tá? Muito obrigado Nossa, o cara quer dar outra coisa, meu Deus do céu, mano Eu não aguento seis, galera Eu não aguento seis, não Cês são muito... Cês são muito rápido Chance, já peguei o ovo de chance Já peguei o ovo de chance Valeu, 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 valeu Valeusca, 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 valeusca Eita Eita Obrigado, obrigado É melhor eu comer, comidinho eu aceito Cês sabem que eu sou gordo, né? Olha Vamos ver Aí, beleza Foi o último que eu aceitei hoje, galerinha Vamos ver esse daqui, ó Ash Eu não gostei do nome dele Nossa, que bonitinho, mano Ele é mó bonitinho, né, cara? Ele é mó bonitinho Nossa, olha o tamanho desse Mad Garp Nossa, olha o tamanho desse Mad Garp Nossa senhora, eu vou guardar ele aqui Tá Duro que eu tô sem Pokémon pra trocar com os inscritos, tá ligado? Vamos ver Vamos ver se Vou trocar mais um aqui Vamos ver o que ele vai Uma Blizz Não, 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 não Ela não gosta muito dela, não Não gosto muito dela Trade Machine Full Ah, então Tá aí, tá full, beleza Vamos ver o que ele se tem ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver o que ele vai me oferecer Eu não consigo nem ver Eu vou naquela ali, ó Vou naquela ali, carinha Quem quiser, siga meus bons Quem quiser, siga meus bons O que ele vai trocar? Ah, não quero estar ali, não Charizard Ah, troca o Lucario Vai dar esse Lucario, cara Ele quer eu trocar? Eu vou te dar um, então Vai Tô, cara Toma Pode Pode pegar pra você Pode pegar pra você Eu dei um Sareb pro inscrito Eu dei um Sareb pro inscrito Ai, meu Deus do céu Será que eu fiz certo? Ah, eu dei mais por coisa, tá ligado? Mais por... Por ser inscrito mesmo Vamos ver se foi Aligator aqui Foi Aligator Que leva que esse cara Que esse coisa é? Olha Eu vou ser certo Que bonitinho, mano Que bonitinho Eu quero Ovo trocou com todo mundo Vem comigo Ai, mano Desculpa, cara Vai, vamos ali, cara Vamos ali, vem Vem aqui Vem aqui, cara Vem aqui Vem aqui, jovem Eu vou te dar um Pokémonzinho, jovem Nossa, eu tenho que pegar Um monte de coisa Pra dar pra galera, né, mano Porque Eu tô ficando sem, mano Ó, eu vou dar o meu Eu vou dar o meu O Tangela Ele é Shine Ele é Shine Ele é da hora O que ele vai me dar? Nossa, o cara me deu um Salamence, mano Que cara legal, velho Agora eu tô dando um Salamence Olha Olha que bonitinho Vou guardar ele aqui também, tá? Vou guardar ele aqui também Belezinha, belezinha Tá Agora É que eu não quero dar Pokémon Que eu não peguei, sabe? Não quero dar Pokémon Que eu não peguei Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui, galerinha Vai dar aqui O Lapras Então Valeu, cara Ah, eu tô trocando Com os inscritos Pra eles ficarem com uma lembrancinha Minha aqui no servidor, galera Caraca, galera Não para de trocar Tá, eu vou dar o meu Flare Pra você, cara Eu vou dar o meu Flare Pra você Ah, não Lactraboza Eu não quero, não Missa Miss Pikachu O que ele quer coisar? Esse Volcarona Vem aqui, cara Vem aqui Vai, vamos ver O que ele vai coisar ali Aí, vamos ver O que ele vai coisar O Volcarona é top, hein, velho Braviário Braviário Também é top, hein, velho Ah, eu troco, cara Se você quiser trocar Vamos trocar Valeu Agora tem um Braviário Mano, o Braviário é mó bom, mano O Braviário é mó bom O Braviário é mó bom, mano Nossa, galera Tem um Porygon Z Tem tudo Nossa Ah, esse Lucário, mano Ah, mano Esse Lucário, mano Eu quero esse Lucário, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu amo esse Lucário Nossa, mas beleza Tá Eu vou deixar aqui, então Então a gente fez uma boa troca Com os inscritos aí, né, mano Caraca A gente trocou um monte de coisa Com a galera, mano Esse cara tá trocando aqui ainda? Esse cara tá trocando aqui Ah, pode chegar, cara Pode chegar com o celular aí pra você Ah, o Jean, ele Ah, ah, ah Ele vem meu Lucário? Ele vai me dar o Lucário? Mentira Mentira que ele vai me dar o Lucário? Eu vou dar um Lucário pra você, então, cara Eu vou dar um Lucário pra você, então Mentira que ele vai me dar o Lucário? Eia Ai, caí Bom, galera Voltei Agora eu consigo Não, Metagross Metagross é bom, hein, mano Peraí, peraí, peraí Metagross é bom, hein Peraí, tipo, por quê? Swampard Não quero Padora Não, eu não quero Três mais times full Vou na outra Vou na outra Vou na outra Vou na outra Quem quer vir comigo aqui? Vamos ver Eu não quero essa roupa Adora, não Não quero Não quero Ai, tá bom Só pra você Tô, cara Valeu Nossa, ele me deu um Pokémon level sim, mano Como assim, tio? Lucário 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 Vou te dar um Luga, cara Ai, meu Deus Ele me deu 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 o Lucário Nossa Olha esse Lucário, mano Olha esse Lucário Olha esse Lucário Olha esse Lucário Olha esse Lucário Opa, comida 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 Nossa, olha esse Lucário Ih, mano Que Pokémon que é esse aqui, mano? Nossa, o que é que ela é toda diferentona? O que é que ela é toda diferentona? O que é que ela é toda... O que é que ela é level 100? Eu não entendi. É o nome dela mesmo, o Padora, mano? Opa! Blizzie. Vamos ver se ela é forte. Nossa, ela tem um ataque bom, mano. Só que ela reala tudo também, né? Ela reala até a mãe dela. Ela reala até a mãe dela. Mas, bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido aí. A gente fez uma troca bem bacana com os inscritos hoje, né? Eu vou continuar utilizando os meus Pokémons normais. Porque eu só troquei pra, tipo, a galera ficar feliz, tá ligado? Então eu vou deixar essa upadora aqui. Porque ela é level 100, tá ligado? E eu vou utilizar, mano, o Lucario. O Lucario eu vou utilizar porque, velho... Olha o tamanho do meu Lucario. Você já viu o tamanho dele? Você já viu o tamanho do meu Lucario? Vamos ver se ele tá forte. Moves. Close Combat. Counter, Aura, Safir, Força e Palma. Ele tá fortinho, hein? Tá fortinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, já sabe. Deixa aqui o like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. E é isso aí, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like favorito. E é isso aí. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galerinha. Vem jogar aqui no servidor e é nóis. Deixa nos comentários o que eu posso fazer. E tamo junto, beleza? Então é isso aí, um beijão pra vocês e é nóis. Fui!